Na última sexta-feira, a Câmara reuniu numa sessão especial para o Comunicipal e mães que enfrentam dificuldades quando buscam tratamento para os filhos que precisam de equipe multidisciplinar para acompanhamento especializado de filhos no espectro autista e com síndrome de Down. Veja na reportagem. A sessão especial que colocou em foco o tratamento oferecido pelos planos de saúde a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA e síndrome de Down. Aconteceu na manhã desta sexta-feira no plenário da Câmara Municipal de Jumpessoa. A iniciativa partiu do variador Marmute Cavalcante, conhecido por defender continuamente as causas desde o início do seu mandato. A gente tem sido demandado constantemente por dezenas e dezenas de pais que enfrentam realmente sérias dificuldades na busca do atendimento à saúde usando seus planos, que pagam sacrificadamente os seus planos de saúde e aí não tem lá o atendimento esperado. Faltando muito, faltam profissionais, faltam salas adaptadas, falta todo um serviço que deve ser oferecido com todo o direito que as nossas pessoas com autismo na nossa cidade merecem. Então a gente está aqui para abrir essa discussão e tirar os encaminhamentos necessários para que a gente possa mudar essa realidade. O debate contou com a participação do secretário do PROCON Municipal, Roger Guerra, que ressaltou a falta de adequação de muitos planos de saúde em Jumpessoa às exigências para a implementação dos procedimentos obrigatórios no tratamento de pessoas com Té e síndrome de Down. Na verdade esse é um debate que vem sendo objeto de discussões nacional, no âmbito nacional entre as mais diversas classes de entidades consumiristas e planos de saúde em geral. É um tema muito delicado que foi incluído, inúmeros tratamentos para o transtorno do espectro autista foram incluídos no rol taxativo da ANS há pouco tempo. Então muitos planos ainda estão sofrendo as dificuldades para a implementação desses procedimentos, desses tratamentos que são obrigatórios. Nós, enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, temos o dever de exigir desses planos a obediência ao rol da ANS. O rol da ANS são elencados todos os procedimentos aos quais os planos de saúde estão obrigados a cobrir para todos os consumidores, pessoenses ou brasileiros. Além disso, a discussão contou ainda com a presença ativa de mães e pais de pessoas com TEA, assim como representantes da Associação Brasileira de Pessoas com Síndrome de Down.